Tem operação da Polícia Militar na Cidade de Deus também e na Gardênia. Terceiro dia de operação por lá, você tem acompanhado aqui no Bom Dia Rio que os moradores da Zona Oeste estão no meio de uma disputa violenta entre traficantes milicianos. O Globocop está lá, Guilherme Peixoto. Quais são as informações? Barricada em chamas nesse momento em um dos acessos à Cidade de Deus, na Zona Oeste, onde a polícia faz desde cedo mais uma operação. Ontem a gente já tinha acompanhado uma ação da PM mais cedo, que terminou com três suspeitos presos, fuzis e drogas apreendidos, e essa operação recomeçou agora cedo. Aqui do alto acordo do Globocop, a gente viu carros blindados circulando pela comunidade. Os PMs fazem nesse momento buscas por armas, drogas, bandidos. Em algumas ruas, esses policiais, inclusive, são obrigados a desembarcar, não conseguem passar com os carros por conta das barricadas e continuam essas buscas a pé. A gente lembra que também há operação aqui do lado, na Gardênia Azul. Os moradores dessa região vivem o terror de confrontos intensos há 11 dias. A gente tem mostrado aqui que a investigação indica que traficantes da Cidade de Deus tomaram o controle de parte da comunidade da Gardênia Azul, do lado, que era dominada pela milícia há mais de 30 anos. A polícia ainda diz que a quadrilha recebeu a ajuda de comparsas de outras favelas do Rio que cederam armas para essa invasão. A PM tem dito que reforçou a segurança nessa região para tentar evitar confrontos e também a movimentação de bandidos. Aqui do alto a gente vê, nesse momento, acessos liberados, na Edgar Werneck, na Miguel Salazar Mendes de Moraes, também na Estrada dos Bandeirantes, e a gente também viu moradores saindo para trabalhar. Não há até aqui informações oficiais sobre prisões, apreensões ou confrontos na operação que recomeçou agora de manhã. Agora está chegando ao vivo a Daniela Dias com informações e detalhes dessa investigação sobre a guerra entre milícia e tráfico que afetou também outros bairros aqui da Zona Oeste do Rio. Bom dia para você, Daniela. Bom dia, Guilherme. Bom dia novamente aos amigos que assistem a gente aqui ao Bom Dia Rio. Você falava agora há pouco que algumas pessoas na Cidade de Deus, na Zona Oeste, estão saindo para trabalhar, mas a gente imagina que os moradores dessas comunidades da Zona Oeste há pelo menos 10 dias saem com medo de suas casas por conta dessa guerra entre tráfico de drogas e a milícia do Rio de Janeiro por conta dessa disputa territorial que vem acontecendo. Bom, esses confrontos têm acontecido especialmente em comunidades como na Praça Seca, no Chacrinha, na Cidade de Deus, onde o Globocop sobrevoava agora há pouco, e também na Gardênia Azul. Na Gardênia, por exemplo, um comunicado que foi colocado ali impõe aos moradores um comportamento para entrarem na comunidade de carro. Nesse comunicado, diz, por exemplo, que quem entrar de carro deve acender a luz do salão, que é essa luz do interior do carro, e abaixar os vidros do carro, por exemplo. Na Musema, até toque de recolher foi imposto para os moradores que não podem ficar na rua depois das 8 horas da noite. A gente lembra que foi na Musema, inclusive, que o governo do Estado implementou o projeto Cidade Integrada, que era, pelo menos, considerado um modelo de segurança pública ali na comunidade. Mas segurança não é o que a gente tem visto, pelo menos, nesses últimos dias. Os moradores relatam isso há algum tempo, além desses últimos 10 dias para a gente, que segurança não está tendo ali na região. Temor também para as áreas da educação. Uma creche, por exemplo, antecipou o fim do expediente pela segurança dos alunos e também dos responsáveis. Ontem à tarde, representantes dos moradores de Jacarepaguá e também da Comissão de Segurança da LERJ se reuniram no prédio da Polícia Civil, no centro da cidade, para falar sobre essa guerra que tem acometido comunidades da Zona Oeste do Rio de Janeiro. O presidente do Conselho de Segurança de Jacarepaguá reforçou que o direito de ir e vir dos moradores está completamente cerceado. Vamos ouvir. Hoje o nosso direito de ir e vir está cerceado. Nós não sabemos mais o que pode acontecer. E a preocupação é de todos os moradores, todos os condomínios, todas as empresas, todo o bairro. Hoje vemos aqui uma representação de toda Jacarepaguá justamente para saber, de forma mais criteriosa e verdadeira possível, o que está sendo programado e o que está sendo feito por Jacarepaguá, pelo nosso bairro. Segundo o setor de inteligência da Polícia Militar, traficantes da Cidade de Deus já tomaram áreas que antes eram dominadas pela milícia, como a região de Rio das Pedras, por exemplo, que já era dominada pela milícia há pelo menos 30 anos. A gente tem para colocar na tela para você que tem em casa que depois de Santa Marta, por exemplo, traficantes tomaram as seguintes favelas. Teixeiras, Jordão, São José Operário, Barão, Conjunto Ipás e Batomuche, Caixa d'Água, Covanca, Renascer e Tirol. Todas ficam ali na região de Jacarepaguá, Taquara, Freguesia e também Praça Seca. Outras comunidades também estão em disputa entre milicianos e traficantes. São elas Campinho, Chacrinha, Pombal, Fubá, Morro do Banco, Vila Sapê, Vila da Paz, Tijuquinha, Gardênia Azul, Muzema e também a favela que é considerada o reduto da milícia, como eu disse inicialmente, há 30 anos, Rio das Pedras. Ontem a polícia militar fez uma operação na Cidade de Deus, na Gardênia Azul e também no Morro do Banco. E mais uma vez barricadas foram encontradas que impediam a passagem dessas viaturas, como a gente viu também acontecendo hoje de manhã pelo Globocop ali na Cidade de Deus. Por conta dessas barricadas, os policiais militares foram obrigados a seguir a pé para dar continuidade a essa operação. Depois máquinas chegaram ali para liberar o caminho. A Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas da Polícia Civil também esteve na Gardênia Azul e fez rondas no entorno. A polícia militar disse, inclusive, conversou com a gente, explicando de que forma que a corporação está agindo nessa guerra entre traficantes e a milícia do Rio de Janeiro. Vamos ouvir. A polícia tinha alguma informação de tentativas de tráfico, de investidas do tráfico, invadir comunidades de Jacarepaguá e do Itaiangá. Foi possível fazer alguma movimentação no sentido de evitar essas investidas, essas tentativas de invasão? As forças de segurança do Estado trabalham com a grande investigação para tentar entender o que está acontecendo na grande movimentação de facções criminosas dentro do Estado do Rio de Janeiro, especificamente na região de Jacarepaguá. Enquanto isso está acontecendo, a polícia militar tem adotado ações pontuais e necessárias para coibir possíveis movimentações. Qual que é a resposta da polícia e qual que é a orientação para o morador nesse momento? A polícia militar se faz presente, reforçando o policiamento extensivo em toda a área de Jacarepaguá. Contamos com apoio não só do 18º, 18º e 31º Batalhão, mas também das unidades do Comando de Operações Especiais. O Batalhão de Choque, o BOP, o BAC, o GAN e ainda o RICOM, reforçando toda aquela área de policiamento. Operações policiais que forem identificadas como necessárias irão acontecer efetivamente para que a gente possa garantir o direito de ir e vir do cidadão fluminense. Nessa operação realizada ontem pela polícia militar, pelo menos três suspeitos foram presos. A corporação disse ainda que reforçou o patrulhamento ali na região de Jacarepaguá e que atua 24 horas para garantir o direito de ir e vir dos moradores dessa região. Mas a gente sabe que essa guerra entre tráfico e milícia já se arrasta aí há 10, 11 dias e que quem está no meio desse fogo cruzado são os moradores que tentam seguir suas vidas, mas que estão exatamente no meio dessa disputa territorial. Eu volto com vocês aí no estúdio. E aí é a bandidagem tentando dominar território. Para quê? Para explorar as pessoas, botar ponto de venda de drogas. A gente está vendo a Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vendo lá adiante o que acontece depois que o crime acontece, que é lavar o dinheiro, aí compra apartamento, compra barco, compra carro, vida de luxo por aí. Tudo caro, tudo muito bonito. Então é tudo interligado. A gente está vendo a Polícia Federal e o Ministério Público do Rio de Janeiro.